Mostrando aqui pra vocês, olha, esse banheiro aqui e os nossos pontos de hidráulico. Olha, nós temos água do lado esquerdo, água quente, água fria, 1,80m, tá? Que nós deixamos. Aqui nós temos água quente e água fria, que são os pontos do lavatório de água, tá? Deixamos numa altura de 65cm. Por que isso, Tatiana? Porque a gente não tem ainda o contrapiso. 55cm do esgoto, nós temos aqui 55cm da ducha, que acabado vai ficar com 50, e 28cm do vaso, que vai ser um vaso acoplado. Registro geral com 1,80m. Aqui, na abertura do nosso ponto do chuveiro, o ponto esquerdo, água quente, água fria, 1,15m pra ficar com 1,10m acabado. Mantendo uma simetria, tá? 16cm de distância de um pro outro, de eixo a eixo, da mesma maneira nós fizemos aqui. De eixo a eixo, 16cm. E aí E aí